As matrículas para o ano letivo de 2020 no Espaço Mari Kids começaram a todo vapor e o sucesso que a creche vem fazendo fez com que pais e responsáveis dos pequenos montassem acampamento na porta do espaço, a fim de garantirem vagas. Fico muito feliz, né, porque as pessoas vêm dando prioridade à creche Espaço Kids por conta do trabalho lindo, sério, feito com tanto amor que nós temos procurado fazer mas ao mesmo tempo eu fiquei triste em ver o número de pessoas que aqui estavam e nós temos uma limitação, uma limitação em relação ao número de vagas de crianças que nós conseguimos atender. A maioria das pessoas que buscavam vagas conseguiram, mas aqueles que não tiveram êxito estão esperançosos de que a Secretaria de Educação vai solucionar o problema. Estamos esperando que o poder público resolva alguma coisa, né, porque estamos realmente carentes dessas vagas. Eu estive aqui ontem, hoje de manhã cedo mesmo e o povo está querendo as vagas e graças a Deus Mari tem tentado solucionar esses problemas para a gente aqui. O sucesso do Espaço Mari Kids depende também de doações para que cada vez mais as crianças possam ter espaços e ensinos de qualidade. Para isso Mari faz um apelo para que possam dar continuidade na missão. Possivelmente vamos precisar construir mais salas e aí nós fazemos um apelo à sociedade aí que por favor a Creche Espaço Kids tem uma forte parceria com a Secretaria de Educação Municipal de Lauro de Freitas. É uma parceria importante que arca com as principais despesas, mas a manutenção, a reforma, a construção de mais salas realmente tem que ser através de captação de recursos, de doações. Acesse o nosso site www.creche.com.br.